Uma menina me ensinou quase tudo o que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Ela também tava perdida, por isso se agarrava a mim também E eu me agarrava a ela, eu não tinha mais ninguém Oi, oi! Começando mais um programa Temperando Papo. Pô, desperta! Desperta, Brasil! Você que está nos assistindo através do BTVSBT no litoral, no interior Seja muito bem-vinda, eu sou Ariane Fonseca Pra você que está me assistindo pelo YouTube Estamos ao vivo todos os sábados às 19h Pra você que não se inscreveu no canal ainda Clica aqui, tá bom? No QR Code Se inscreva no canal, clica lá no lembretezinho Toca o sininho pra receber todos os vídeos que eu mando pra vocês, tá bom? Vídeos diários lá Galera, hoje a gente recebe o ator e comediante da novela Poliana Moça Seus filhos assistem? Tiago Franzé aqui no Temperando Papo, gente Albertino Rosa vem para o nosso quadro Minuto da Fama Com jurados excepcionais José Eduardo, da banda Temperando Som Marília Patricinha, que veio lançar música aqui no Temperando Papo Cantora esplêndida Davidson Sabaran, meu maquiador Maquiador das estrelas E Cleiton, do Tô na Mídia Então acompanha que o programa está sensacional E ainda, dicas de beleza com Carol Nardi Não para por aí, não Por quê? Porque temos o nosso momento TBT aqui É hoje E o Temperando Papo começa agora Com vocês, banda Temperando Som A Mídia Ele faz sucesso na novela, Poliana Moça, e muito mais sucesso, não sei qual lugar que ele faz mais sucesso. Se é na novela, se é no Instagram dele, que ele tá bombado, ele é muito engraçado. Tiago Franzé, seja muito bem-vindo. Tiago, senta aí, fica bom. Opa, muito obrigado. Daqui a pouco a gente levanta, daqui a pouco a gente senta. Antes da gente mostrar as novidades, falar de uma coisa dramática que você fez uma comédia da sua cirurgia. Ai, rapaz, vou te contar, viu? Vamos falar daqui a pouco. Vamos, então vamos. Você mostrou bumbum nas redes sociais, menino. O quê? Eu não mostrei e nem mostrarei de novo, tá bom? Ah, boa. Não falo nada mais nada. Fica cá, gente, que vocês vão ver, gente. O rolê é doido aqui. Tiago Franzé começou bem novinha a carreira, mas você ainda é novo. Quantos anos você tem? Eu tô com 26 agora. Nossa, amigo, que creme você tá passando. Parece ser mais novo. É mesmo? É. Você com 24 falando isso de mim, eu fico até meio emocionado. É menina, né? 26 anos não parece, né, gente? Agora conta pra gente, você iniciou aos 15 anos de ir pra São Paulo, direto de Ribeirão Preto. Na verdade, eu fiz uma escala, porque eu saí de Ribeirão com 17 anos, na verdade, comecei lá com 15. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, onde eu fiz faculdade, eu me formei em teatro na UniRio. Central lá, né, de atores, formação de atores, é muito bom, né? Ah, sim. É, não. Rio e São Paulo também tem grandes atores, as escolas espetaculares. Então, aí eu bati no Rio, fiquei lá seis anos. E aí agora, desde 2020, que eu vim pra São Paulo. E aí você entrou no SBT faz quanto tempo? Então, é que teve a pandemia, né? A pandemia dá um hiato engraçado, né, na vida. Tira dois anos, né? Tira dois anos, exatamente. Era pra eu estar com 24 famosas, estamos com 26, agora vai estar bom também. O que aconteceu foi isso, eu entrei pra o elenco da Poliana Moça, né? A novela imperdível, aliás. E entrei antes da pandemia. Foi em março de 2020. E aí eu entrei, deu duas semanas de gravação, não senti nem o tempero. Parou tudo. Não, imagina a comemoração, você super legal, feliz, né? Entrei no SBT. Foi isso? Sim. O que acontece, né? A gente quer, né? Foi, primeira novela que ia fazer, aquela animação toda. Família do interior. Família maluca, todo mundo animado. Você beijou a boca de alguém lá? Não, mas, peraí. Não, na novela. Ah, na novela. Nossa, achei que era da vida, a gente ia ficar dois dias aqui com a lista. Não, não. Mas, ufa, já ia me complicar aqui. Não, não, na novela. Não. Aquela, né? Puxa, eu vou pegar a Poliana, amor. Não, a Poliana é muito novinha, calma lá. Quantos anos que ela tem? Poliana, na novela, eu acho que tem 15 anos, 16 anos. Calma, eu tô no núcleo mais velho. Na novela, eu tenho 19, entendeu? Entendi. E quem que é? Aí eu faço o par romântico com a Bel Moreira, que faz a personagem Raquel. Bonita, por sinal. Espetacular. Que você falou nos pastores, linda. A Bel é um espetáculo. Aí fica aí um beijo pra Bel, essa parceríssima minha de cena. Você falou, gente, eu vou dar um beijo na Bel. É cênico, mas tá bom, eu quero. Ah, mas é via de mão dupla também, né? Que aqui também não é pouca coisa, né, Helena? Vamos combinar. Também não tô fazendo gratidão pra ninguém, né? Maravilhoso. Gostei da gravata. Você gostou da gravata? Gostei. Eu sou um homem sério. Pra fazer entrevista, eu coloco gravata, entendeu? Porque o negócio é sério aqui. Gostei, gente. Vai lá no Instagram que você vai ver tudo, a palhaçada. Aí parou a pandemia, duas semanas de gravação e encerrou tudo. E aí? Cortou. Aí eu fiquei... O SBT tem a TVzinho, né? Que é uma rede social que posta muito conteúdo. Aí eu comecei a trabalhar pra eles lá, com o programa do Jornalzinho. Fazer entrevista com crianças do meu condomínio. Ai, que legal. Aí vários temas, planeta, saúde, meio ambiente. Brinquei uma beça com elas. Isso em São Paulo ou em Ribeirão? Aí eu voltei pra Ribeirão. Tá. Acredito, aí fiquei lá no meu condomínio, na casa dos meus pais, da minha família. E aí fiquei lá, até que a gente pôde normalizar um pouco mais a situação. Não que temos chegado a uma normalização, né? Tomar caminho disso. Mas, melhorando as condições, voltamos a gravar a novela. E aí sim, voltei definitivamente pra São Paulo. A gente pode falar o que a gente conversou ali nos bastidores? A gente pode. A calça curta, gente. Calça curta, é o momento que todo mundo olha. Perna longa, a calça fica curta, né? Vocês viram, gente. Nossa, a meia também é bonita, né? Ah, eu gosto das estampas, dos personagens, pra dar uma irreverência, né? Calma que a gente vai continuar a conversa aqui, mas não tinha como deixar de elogiar essa meia. Mas não é par, não, né? É par de não ser, né? O Bob Esponja e o Patrick, eles são amigos, entendeu? Por aí, Arthur, gostei. Bora lá, então vamos voltar. Então, a gente tava lá, você entrou, voltou a pandemia, a gente tava falando nos bastidores que vocês vão encerrar a gravação agora em outubro. Então, vocês já vão saber o final da novela que vai passar em abril. Eu já gravei o último episódio. Ah, mentira? Já gravamos, que vai passar abril, ali, entre março e maio, né, por ali. Já gravei o último episódio, tem coisas no meio que ainda não gravei, você acredita? Ah, o último você já gravou e o meio, não. Ainda não, tem coisa que não. Ah, eu já ia perguntar agora. Gente, quem dá mais, quem dá mais pra saber o último capítulo da Poliana Moça aqui e agora? Spoilers aqui e agora? Vamos no spoiler, spoiler. Gente, no final vocês não vão acreditar, mas a novela acaba. Sim. Essa foi ruim. Foi péssima? Não, a norma do SBT é de não contratar de novo o mesmo ator pra próxima novela, mas eu acho que tem que fazer um hashtag aí. Vamos subir essa hashtag? Vamos, Tiago Franzé? Hashtag Tiago Franzé. Pode botar também o melhor, bota lá. O melhor. O melhor no SBT. O melhor Tiago Franzé no SBT. Vamos subir esse negócio e fazer pelo menos uma boquinha, né? Ah, eu acho. Eu gosto no fundo. Não, não, no fundo não, Tiago. Você tem que estar ali. Eu também acho. Maravilhoso, vai atuando, né? Mostrando. Tem um Mariana na sua vida. É isso aí. Você não gosta? Você é de casa? Gosta do Tiago Franzé? Vai lá, hashtag Tiago Franzé. Marca o Silvio Santos. Marca a Patrícia Brava Anel. Todo mundo. Fala, eu quero ver eles. Marca o dire... Qual o nome que é o nome do diretor preferido? O Rika. Não, o Rika. Falou bem de você, viu, o Rika. Bota o Rika montando ele lá, bota ele pra dentro. Vamos fazer esse negócio acontecer. Eu gostei. Vamos fazer uns stand-up aí, massa? Vamos fazer? Isso é top. Você acha? Você tem que ir. Ai, gente, eu tô nessa. Aproveitando agora que a novela tá acabando a gravação, né? A gente já tá pensando nos projetinhos futuros aí, coisa pra lançar. Então, estamos super com a ideia de levantar um stand-upzinho. Só de conteúdo lá no meu Instagram já dá pra fazer umas 5 horas de vídeo. E pouquíssima roupa, né? Que infelizmente... Não, mas é melhor, é necessário. Vem demais. Vem demais, é importante. Reality show, tem coragem de entrar? Entraria fácil, porque eu acho que o pessoal ia ter mais coragem de me tirar. Acho que eu não ficava uma semana lá dentro. Será? Eu duvido. Eu causo intriga. Eu causo intriga. Eu causo intriga. Você gosta de fofoca? Ah, eu gosto. É legal, né? O negócio pra dar uma... Na gravação ou só no reality, assim, pra causar? Na gravação a gente faz também. Tenta fazer ele saudável, né? Sempre pra dar uma animada. Comidência, né? Exato, exato. Mas eu acho que não durava muito não, mas vamos testar. Ah, vamos testar. Eu chamo no reality aí, a gente vê o que acontece. Tá começando aí, daqui a pouco começa a inscrição pro reality da outra lá. Não, da outra lá e aí com a outra lá. É, então. Porque agora nós estamos aqui. Mas no SBT não tem reality, tem que voltar o reality. Vamos subir a hashtag reality no SBT. Lembra como era legal o reality aqui no SBT? Claro. Casa dos Artistas. Aliás, a gente ficou muito tempo no camarim da Casa dos Artistas, lá na novela. Fiquei lá um monte lá. Eu falava, como é que vai voltar esse negócio aqui? Já tô aqui dentro, só liga uma câmera. Nossa, acho muito legal, não é? Eu acho, acho que tinha que ter. É, Silvio Santos, Patrícia Bravanel, rico, que nós já sabemos. Vamos voltar com esse reality. Então tem, né? Patrão tem, patrão faz. Vamos fazer acontecer? É, tá faltando. Porque, ó, tem na Record, tem na Globo, tem na Band. Na Band tem, o Masterchef não deixa de ser um reality. Não deixa de ser um reality. Que é maravilhoso, por sinal. Agora, no SBT, se sim, no SBT, coloca aí um reality. O que nós tem é o Bake Off lá, né? O Bake Off pode me chamar também, que nós vai também. Ah, mas você cozinha bem? Cozinha. Cozinha? O que você faz de bom? Ó, aliás, doces, pavê, brigadeiro. Um macarrão instantâneo? Ontem você viu, eu não faço macarrão instantâneo. Mentira isso aqui, é só macarrão de forque, ó. Tá tirando com a minha cara. Isso aqui, se minha mãe descobrir que eu faço macarrão instantâneo, já vem buscar em São Paulo agora. Você não solta uma dessa pra mim, não. O que você faz? Desculpa, mamãe, é brincadeira, tá? É que a gente saiu de casa cedo, né? 17 anos que eu tava na rua. Ah, cozinha, né? Aí você dá um mole, faz um negócio. Doce? Doce eu faço bem pavê, brigadeiro, salgado, lasanha. É, faz tudo. Eu faço um escondidinho de camarão, que é de arrebentar a boca do balão. Aí você tem que vir cozinhar aqui com a gente. Cadê a produção? É, temperando o papo em culinária. Você sabe fazer culinária saudável? Porque a gente só cozinha saudável aqui. Eu aprendo, aprendo, com certeza. Você arruma um bico aqui. Então, beleza. Não vai estar na novela, vai estar no programa fazendo um bico de culinária com o zinheiro. Tá ótimo, tá ótimo. Já tô conseguindo. Isso que é entrevista, já sai aqui empregado, Brasil. Venho você também. Isso mesmo. E as dublagens que você faz? Ai, cara, dublagem é um amor meu, antigo. Antes de começar a trabalhar com TV, por exemplo, eu já estudava dublagem. Aí já fiz vídeo já fazendo dublagem de cena, de desenho, que eu gosto muito. Então... É um talento, né? Tem um dom. É difícil a beça, Ariana, meu do céu. O negócio é complicado, mas vamos aí. Eu não sei nem cantar, imagina dublar. Ah, dublar é mais difícil que cantar, realmente. É mais difícil, não é? Cantar é fácil, cantar hoje em dia é playback. Uma mulher bonita dessa abre a boca, já sai o negócio, já tá perfeito, exato. Faz igual você, né? Mostra o bumbum nas redes sociais. Tô falando de falar disso, Ariana, mas quem quiser ver, entra no meu Instagram. Não, eu vou mostrar aqui, eu quero audiência pro programa. Tá bom, é isso. Vamos mostrar já. Você quer, vamos? Antes de falar da dublagem. Então vamos. Você vai imitar um personagem, já vai pensando aí. Ah, vou ter que imitar um personagem? Ué, você não dubla? Dublar não é imitar. Aí já é diferente, eu dou proposta. Não, você vai dublar então. Eu dublo você, a gente pode fazer isso. Você vai me dublar? É, abre a boca e eu faço o negócio. Não tenho o que fazer não. Não tenho, não tenho. Vai dublar, me dublar. Bora lá, vamos mostrar? Gente, ó, essa foi a cirurgia que o Thiago foi fazer. Lembra que a gente falou no começo da entrevista? Roda o VT. Meninas, esse aqui é meu lookzinho pra espremer o abissesso do Toba. Pode ver que eu escolhi um vestidinho bem azulzinho, que é bem light mesmo. Ele dá toda essa... Ai meu Deus, ele é meio vazado atrás, gente, não repara. Mas é ótimo, super recomendo. Vou botar aqui o link pra quem quiser estar adquirindo também, tá bom? É descartável, não precisa lavar, é uma delícia, tá bom? Isso aqui é papel celofane mesmo. Botaram aqui, dá uma volta pra dar um negócio diferente. O papel meio, ah, fez uma tatu. Não dá pra saber, né? Então é isso, e desejei sorte, hein, gente? Hashtag com o novo, bota aí. Amigo, doeu? Ô, você não tem noção. Isso aí, Ariane, isso se chama abissesso. É uma bolsinha que não vou nem falar o que que é. Não, o que que você aprontou pra ter um abissesso, amigo? Olha, eu não quero... O médico começou a falar as listas de tudo que podia ter acontecido, e todas eu fiz, então assim, tudo podia ter dado errado. Aí eu falei, nossa, é tanta... Agora já estamos policiando, né? Mas olha, não desejo... Qual é a parte que a gente não pode falar por causa do horário do programa? Quais as outras pra quem tá em casa não ter um abissesso? Ó, pode ser pelo encravado, aí é um perigo, pode ser uma lesão aí que você pode ter, um ralado, pode ser uma pancada que você tomou, entendeu? Eu gosto de praticar esporte, eu jogo basquete. Então, pancada toda hora, entendeu? Total. Então, pra ter virado um abissesso é dois palitos. Doeu, né? E é uma dor que você não imagina mais. Não imagina, não tinha. E num lugar onde foi ainda. Perto do furículo? Perto do furículo, ali mesmo. Geralmente eu abissesso é ali. Onde a criança chora e a mãe não vê. Por que que é ali, né, amigo? Deus faz umas coisas, quer pra sacanear. Por que que não faz um aqui no braço? Exato, no joelho. Pra quê? Não, o joelho dói também porque você precisa, né? Ah, tá bom. Não, é. Em qualquer lugar? Na perna, sei lá, em outro lugar, gente. Ali, não. Aí deu isso. Deu. Aí, Brasil, você viu ali uma lateral do bumbunzinho, né, fãs? Saiu sem querer, saiu sem querer. E foi sem querer mesmo, né? Sem querer, eu não vi. Esqueci que a roupa era vazada. É, mas esse não foi sem querer, não. Roda o VT, Júlio. Bom, galera, foram muitos os pedidos. Então eu vou mostrar agora pra vocês como é que tá sendo o processo de recuperação da cirurgia toméstica. Presta atenção. Peraí. Tinha mais um. Did you wash your ass today? Ah, moleque. Sacanagem, hein? Ele gosta, ele gosta. Ah, tem que manter o frescor ali, né, do quem vê, vê quem não vê, vai ver quando. Já passou. É isso. Já passou. Se quiser ver, entre na lista do Tiago. Não esqueci da sua lista, não. Você falou a lista de verdade ou a lista da novela. Na lista do Tiago, aí dá pra ver o bumbumzinho, né, amigo? Chama no DM, chama no direct e a gente desenrola. Vê o que pode acontecer. O Pix tá aí hoje em dia, entendeu? Hoje em dia não podemos fechar as portas, né? Nunca sabe o dia de amanhã, Brasil. Mantenha as portas abertas. Tiago, dublagem, quer fazer? Quer tentar? Então, vou dublar a despedida. Então, vai fazer a despedida. Vai, fechou. Não, você vai fazer e eu vou só aqui, só vai, só. Ah, peraí, antes eu quero o seu contato. O meu contato? É, nas redes sociais. Pessoal, redes sociais, então, Instagram, arroba, o melhor Tiago Franzé. Existem outros, acredita? Eu vi vários outros. Vários outros. Eu acredito que sou o melhor. Então, segue lá. Acho que é isso. Twitter também é arroba Tiago Franzé, com H. Franzé, Franzé. Aí já não, o melhor é mais? Aí o melhor é o nome. Aí fica o nome. O melhor e o arroba é arroba Tiago Franzé. Tem que aproveitar que não tinha. No Twitter não tinha, outro eu peguei. Entendeu? Mas eu creio que sou o melhor também. Então, acompanha lá que é muita bagunça, muita diversão, muita alegria. Muito profissional também, trabalho. Mas mais bagunça. E Pix. E Pix. Ah, é, o Pix aí depois a gente combina. A gente combina. Bancinha, tal, tal. Meus amores, esse foi o Tiago Franzé aqui dando papo. Ele vai dublar, ele vai dublar. Eu me despedindo de vocês. Quero falar pra vocês que eu amo muito vocês. Pra você que está assistindo aqui no meu canal do YouTube, não se esqueça de mandar um recadinho aí pra gente, compartilhar o vídeo também, pra mais pessoas verem essa entrevista e conhecer o canal. Com certeza. Vamos fazer? Não vai fazer? É você que vai fazer, não é? Eu vou fazer como? Você abre a boca lá e eu vou fazer a sua voz, entendeu? Tá bom, então tá bom. Vou fazer a sua voz. Pessoal, boa noite e adeus. E esse foi o Tiago Franzé aqui no Temperando. O papo, né? Valeu, foi bom? Valeu, foi bom, foi bom. Tá bom, valeu, gente. Obrigado, viu? Beijo. Banda Temperando. Som. Solta o som. E agora eu venho falar de um espaço especial, o Espaço Cidade Jardim. Eu tenho falado pra você desse espaço maravilhoso que gravamos no programa Temperando Papo. E hoje eu vou reforçar. É o local certo para o seu evento, seja ele um evento corporativo ou social. Aqui no Espaço Cidade Jardim, você encontra uma infraestrutura de imobiliário, decoração imponente com tapetes e esculturas. Gente, é um espaço privativo, elegante e requintado. Sem falar que está localizado e tem como cenário a ponte estalhada. Aqui na Zona Sul de São Paulo, Zona Nobre, o time de recepção, tanto no prédio como aqui no terceiro andar, é incrível. Estacionamento e segurança, enfim. Antes de fechar o local do seu evento, entre em contato com o Espaço Cidade Jardim através do Instagram, arroba espaço, underline Cidade Jardim ou pelo WhatsApp 1137503488. Espaço Cidade Jardim, o local certo para o seu evento. Música Música